Salve de volta com mais um megavídeo, né, né, Sê Mané, hoje o Sê Mané tá com nós aqui, né, fala Sê, eu dei uma ideia, nós podíamos sair hoje com o cabarelo, hein, o que tu acha, vamos, vamos eu e tu, Edelina, os outros não precisam saber, né, ninguém não precisa saber, só eu e tu, Ah, tá, fala, fala, ah, que jeito, Sê Mané, tu nem tem dinheiro e eu não posso sair, eu sou um cara casado, eu não posso sair assim, lindo cabarelo, que assunto esse, Sê, o Tintireita, cara, e para essa sem vergonha, tu nem tem dinheiro, tá onde tu vai arrumar dinheiro, fala pra nós aqui, É que eu não tenho nada que fazer, né, é, e eu tenho umas moedas lá guardadas, tem um monte de um centavo, dez centavos, eu tenho bastante lá, eu achei na rua, eu passei na rua lá, eu achei um monte de moedas de um centavo, e cinco centavos, dez centavos, tem um saquinho cheio lá, é, vamos, 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 Edelina, é, essa aí, mano, é, tu acham que tem centavos na rua, tu não tem nada que eu fazer, tu é um sem vergonha mesmo, né, sem vergonha, tu não tem, não tem jeito, caralho, ui, que coisa mais feia, ir no cabaré, tu nem, nem, essas moedas nem tem, tá, é, eu não tenho vergonha de ninguém, é, eu não tenho, eu, 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 eu sou o cara mais do mestre da, na, na, na arexou, ai, né, 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 eu, eu não sou, é, certa pessoa, que coisa, né, eu nem veneno, não acredito em mim, né, pô, porque que coisa mais feia, ó, tem que confiar nos seus próprios manos da vida, né, e eu sou muito, muito legal, nossa pessoa, ah, se é, mané, tu vai dormir, ah, pare de ser, é, sem vergonha, e, e, eu, eu tô muito cansado, e, e, tu já vai dormir, agora, ir ligeiro, agora, vai dormir, eu não quero nem, 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 mais assunto aí, tá, tchau pra todo mundo, e vai dormir, tá, ah, eu não tô cansado, eu não, mas, eu vou não dormir, manda, dormir, manda dormir, vou, então, eu vou dar um tom, um chá pra todos, meus fãs, fãs de Semané, Semané morango, tá, chá, tá, chá pra vocês, é, então, tá, certo, vai dormir, tá, e, é, a gente, é, eu sou o creme, só, olha só, a camisa, muito bonita, é, é show de bola, a camisa azul, é, é incrível, tão bonita que ela é, então, eu também, é, eu deixo, um abraço pra todos vocês, tá, nós temos fãs, manda mensagem, faz mais um vídeo, aí, nós fizemos mais um vídeo, tá, se nós tem tempo, nós sempre vamos fazer vídeo, tá, mas, muitas vezes, a gente não tem tempo, o tempo não ajuda nós, tá, e, alguém quer que nós fizemos mais vídeo, no seu comércio, ou seja lá que for, a gente vai lá, toda, toda turma, tá, tá, um abraço pra vocês todos, então, tchau.